Estou aqui na Pista Nova, aqui na Padre Cival Facundo. Quero mostrar a vocês aqui o sofrimento desse povo aqui. Na Pista Nova, aqui próximo à padaria Mesa Farta, toda vida quando chove ou quando não chove também, tem uns entupimentos aqui nas calhazinhas aqui, que vai para o esgoto. Falta de manutenção aqui por parte da prefeitura, está sendo muito difícil de viver o mau cheiro, o odor, é horrível, veja aqui, gente. Piscando tudo entupido, isso aqui é a água da fossa, aliás. A pessoa pisar aqui dentro pode prejudicar a saúde, danos, o mau cheiro é fortíssimo. Eu vou enviar esse vídeo aqui para o meu amigo Zé da Alegre, para que ele resolva alguma coisa, que possa nos ajudar aí, né, porque, então se ele passar pela mão dele, ele vai encostar aí nas notícias do Pentecostes, né. Aí vai dar algum jeito, aí vem o caso aí, ó, tudo entupido. Aqui é tudo, mistura de tudo, fez tudo, fez pra caramba. Então, meu amigo Zé da Alegre, então uma providência aí pra nós aí, as notícias aí vai chegar aí e vai dar tudo certo. Valeu. Meu amigo Luciano aqui, toda vida que entope isso aqui, ele tem que estar lutando aqui, desentupindo, o homem já trabalha, mal tem tempo. Hoje, menos mal, né, porque o pessoal da fábrica não estão trabalhando, mas isso aqui é pra ser uma parte da prefeitura, né. Vou poder consertar isso aqui, porque ele sempre entope, olha aí, ó. Do outro lado aqui também tem, ó, desse caso aqui, público. Isso aqui é pro secretário de obra, vê esse daqui, ó. Tá vendo? Pois é, amigo, você pode nos ajudar aí tomando uma providência, porque você é uma pessoa pública, pode nos ajudar. Valeu. O nome é de Largo, conhecido como Dadinho. Uma vez eu fiz esse vídeo contigo, diferente, consertaram, dois mil e... Era na primeira vez que o prefeito tinha ganhado. Aí consertaram, graças a Deus, e o prefeito João Bosco. Mas dessa vez aí ficou a mesma coisa, né. Porque quando a Ivone tomou posse, aí fez uma obra que mal acabada, mal acabada, ficou horrível. Mas tá aí, nós estamos postando esse vídeo aí pra ver se o senhor nos colaborar e ajudar na população, né. Todo mundo agradece. Mal cheiro. Tá vendo aí o homem reclamando. Todo mundo reclama. Isso aqui é caso de saúde pública, né. Fiz um servidor que mandaram o irmão da... 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 Fizendo ali pra um carro, o homem da padaria pediu pra ele fazer... Aí ele fez isso aqui, disse que deixasse também por aí, ó. Aí depois aí, ó. Aí... Aí... Eu acho que tá aí o descaso. Tá retirado o posto da renda, a boca dos fios para o aparecido, foi por esse caminho.